A CIDADE NO BRASIL Hoje nós vamos recitar o Salmo 1. Que a beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Senhor, quem vos seguir, terá a luz da vida. Caro irmão, cara irmã, votos de paz e alegria para você. Hoje cantamos o Salmo de número 1. São Jerônimo o considerava o pórtico de entrada do grande palácio do Livro dos Salmos. É um Salmo sapiencial, com a preocupação de mostrar onde se encontra a felicidade humana. A indicação é dada no refrão inspirado no Evangelho de São João. Senhor, quem vos seguir, terá a luz da vida. Em outras palavras, o caminho da felicidade e da vida passa pelo seguimento de Jesus. O Salmo 1 descreve as características do ser humano, do ser humano feliz, ou qual é o caminho para encontrar a felicidade, a aspiração de toda pessoa. Enumera o que não se deve fazer para alcançar a felicidade. Não se deve andar conforme os conselhos dos perversos. Não se deve entrar no caminho dos malvados. Não se deve sentar-se junto aos zombadores. Em seguida, indica a escolha que conduz à vida feliz. Encontrar o prazer na lei de Deus e meditá-la dia e noite sem cessar. Então, o autor sagrado estabelece uma comparação com imagens tiradas da agricultura. Aquele que encontra seu prazer na lei do Senhor é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela dá seus frutos a seu tempo e jamais as folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Diferente é a sorte do perverso. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Resumidamente, pode-se dizer que o Salmo I aponta a felicidade como resultado para aquele que não toma o caminho dos malvados. Antes, segue os caminhos indicados pelo Senhor. Amém. 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 quem vos tem que terá a luz da vida. Senhor, quem vos tem que terá a luz da vida. Ele diz que todo aquele que lhe amou, conforme os conselhos dos pedaços, ele não entra no caminho dos pavados, ele junto aos alombadores vai ser assim. Mas encontra-se a prazer na lei de Deus, e a medida de a inoite sem cessar. Senhor, quem vos tem que terá a luz da vida. Ressou aqui o belo texto do livro do profeta Isaías, capítulo 48. Ouça comigo. Também Jesus, no Sermão da Montanha, ensina que há caminhos que levam à vida, e outras vias que levam à perdição. Escute como Jesus adverte seus discípulos logo a nós também. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram, como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Quem seguir o Senhor tem uma promessa, de receber a luz da vida, que possamos trilhar os caminhos do Senhor. Vamos juntos entoar o salmo. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda, conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus, a medida de noite sem cessar. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. A vida, meu irmão, minha irmã, é trabalhosa. Não dá para ser feliz sem o desejo de superar as dificuldades do caminho, nem mesmo sem ter o trabalho das escolhas e o empenho dos percursos. O grande poeta mineiro Guimarães Rosa fala disso. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É preciso discernimento e coragem para entrar pela porta estreita, para rejeitar o caminho dos malvados, para meditar a palavra de Deus sem cessar. Que você se prepare para o Natal do Senhor, com disposição para tomar sempre o caminho da vida. Que venha sobre você e sua família muitas bênçãos. Que a graça amorosa de Cristo ilumine seus passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.